Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui eu vi um pouco diferente, falamos de Game of Thrones Winter Discon, da GT Arcade Da Games Friends Arcade, bom galerinha Hoje de hoje não tão menos esperado, continuação não Eu vou ler para vocês que eu ia acabar falando sobre talentos, ferreiro, comandante, evento da Ary Stark Bom, isso daqui é o segundo vídeo, eu vou falar aqui um pouco sobre o ferreiro Então vamos lá, vamos ver se vocês conseguem prestar um pouquinho de atenção aqui Porque o que acontece, nesse momento aqui vocês vão realmente As pessoas ficam pensando, mas como é que eu habilito o ferreiro? Galera, o ferreiro nada mais é nada menos é do que, você precisa dele para fazer alguns itens aqui de equipamento Você vai precisar fazer equipamentos, aqui diz que você não tem equipamentos para esse espaço A vez de ferreiro para produzir Só que o ferreiro, ele libera depois que o teu castelo tiver level 8, se não me falha a memória Aqui ele não tá mostrando, aqui ó, quando você clica aqui em cima, nessa parte da exclamação Aqui tem que o castelo desbloqueie, entendeu? Só que chega num momento aqui, aqui no 8, ele desbloqueia a mineração de ferro Né? Sabe o meu Deus Desbloqueia aqui o abrigo de guerra, nos level 7 Desbloqueia o solar level 9 E no level 10, ele não explica aqui, tá vendo? Ele não tem, né? Então, tipo, fica meio estranho aqui, na onda que, né? Provavelmente aqui, ou no level 3, ou no level 10, ou no level 11, né? O que vai desbloquear aí tá o ferreiro É porque eu lembro que foi muito chato tentar encontrar aqui o ferreiro Mas, aqui mostrou que você tem um level 8 pro copo 5 O que que acontece? É... Nesse... Nesse... Nesse ferreiro existem 3 abas, que é de equipamento, material e ensina Pra você conseguir esses tipos de materiais aqui O que que acontece? Como o meu ferreiro já tá aqui, eu já vou chegar lá, tá? Ele geralmente explica aonde você conseguiu, se foi matando alguém ou não Só que aqui ainda não tá... Não... Não... Não mostra, entendeu? Aí ele diz ali qual que é a fonte dos materiais Bom, existem sim alguns métodos de você conseguir Um desses métodos é você simplesmente comprar o baú do material Que só dá pra comprar por nossos cristalzinhos aqui, ó São diamantes, tá? Dá pra comprar por... Só por diamante Ah, mas só dá pra comprar por isso? Pois é, galera Mas, tem uma questão Aonde você vai conseguir material pra forjar os itens? Será que é só ali? Bom, se você já estiver dentro de uma aliança Você pode vir aqui na loja de aliança E dar uma olhada aqui em baú Pois é, o pessoal depois de uns... Sei lá, uns... Dois meses, três meses Você não tem o que fazer com o dinheiro E você acaba vindo aqui comprando Cada um custa nove mil Tem baú aqui de dez vezes Aqui você vai ter que comprar de um em um E você também ganha esses baús aqui Você acaba ganhando eles Então, é muito legal de ter esses baús aqui Aqui mostra o que ele pode vir dentro do baú Só vem aqueles itens básicos Que são os mesmos itens Que você pega minerando Que você pega coletando Entendeu? Só que cada um desses materiais aqui Ele dropa em um nível Então, tem ali que nem aqui Ali diz Ah, dropa na madeira Dropa no recurso de coleta de madeira Só que às vezes você vai coletar madeira Depende do level que está Das suas tropas E o level de pesquisa Você acaba não encontrando esse tipo de material Então, tipo, você fica Oxe, eu não consegui pegar Então, o outro método Que é praticamente o método principal É mais ou menos assim Você vai verificar aqui Por exemplo, vamos escolher aqui um item Eu quero aqui pegar O que eu falo pra vocês Assim, sobre o equipamento Nós vamos focar em dois equipamentos Velocidade de pesquisa E velocidade de construção Tá? Ah, mas eu posso usar o acessório Não sei o que Onde é que eu uso o acessório? Quando você vem aqui no seu personagem Tem aqui o item pra usar o acessório aqui Acessório aqui E acessório aqui Entendeu? Também tem a questão da arma secundária Aqui ele não está mostrando O que é esse slot aqui, infelizmente No Lords Mobile Ele mostra Só aqui Nesse personagem aqui No Game of Thrones Infelizmente ainda Eles não fizeram essa questão De mostrar Mas Paciência, né? Acontece, infelizmente Então, o que acontece? Você simplesmente vai ter Mais acessórios O Ferreiro Bloqueado 27 Aqui o último Ferreiro Level 25 Então, pra pegar Esse material aqui Se você passa o mouse Em cima dele Tá escrito ali Coleta Recurso Serial Coleta Recurso Madeira Coleta Recurso Pedra Coleta Recurso Ferro Então, são Na coleta Dessas O que a gente chama aqui Não é minério Mas aqui são postos De coleta Coleta de recursos Aqui, tá aqui o item Tá vendo? Rocha Calcária Tem chances de dropar aqui Ah, mas e se tiver Level 1 Tem chances de dropar também? Tem chances de dropar Só que, às vezes Dropa branco Não dropa o item Ah, mas qual que é a diferença Do Level 1 2, 3, 4 Né? Bom, galera A diferença é que Quando você vai pegar Por exemplo Cadê uma pedreira aqui, ó Level 4 Às vezes Pelo menos Aqui ainda não tá implementado Aqui só tá Dropando Rocha Calcária Mas Ele já droparia Rocha Calcária No Laranjado Entendeu? Mas aqui ainda não sei Se eles vão fazer isso No Game of Thrones Entendeu? Aqui ele vai dropar Tora de madeira Agudo, mas tem alguns Outros itens lá Que eu não sei onde pega Sabe onde pega? Sabe esses monstros Que ficam aqui andando? Geralmente é uma pessoa Com cavalo Aqui é o Guerreiro De Sangue Verde Ó, ele dropa a âncora Ele dropa a rede de pesca Ele dropa a vara de pesca Do povo Ele dropa o casco antigo Ele dropa o copo de carvalho Nossa, nada a ver isso daqui Não parece um casco, mano Parece um Ó, o mastro Mastro do barco Então seria mastro antigo Não casco Né? Além desses outros itens Aqui também Que ele pode vir a dropar Quando vocês matam ele Tá? E o que que acontece Referente a isso? Ah, mas aqui Eu tenho um item Que nem Eu falei pra vocês Né? Foca em dois conjuntos O conjunto de construtor E o conjunto do mestre Tá? Aqui já teve um monstro Chamado Estudante de Vila Velha Que foi ontem Esses monstros Eles simplesmente Eles somem Tá? Então eles tem a chance Ah, mas eu percebo Que alguns materiais Repetem Assim Você tem que Ou focar em um Né? Ou focar em outro Pelo menos no começo Do jogo Ah, mas o que que eu vou Focar aqui, cara Geralmente o ideal É você focar Naquilo que dá Maior porcentagem No caso aqui É essa pena No final Ela vai dar 16% De velocidade de pesquisa Contra 10% Do chapeuzinho Ah, mas eu não consigo Fazer ela Será que eu faço O chapeuzinho Porque eu tenho Todos os itens Pra fazer o chapeuzinho Será que eu faço A botinha Cara Assim Por experiência própria Vale a pena Você se enfocar No que você já tem Aqui Pra depois Você fazer outro Só que tem um Porém Não sei se eu posso Falar pra vocês Que é um Pequeno Probleminha Que O que acontece Como o item Ele é acumulativo Ele soma Aqui É muito difícil Você conseguir o set Tipo Ah, vou fazer tudo branco Ah, depois vou fazer tudo verde Ah, depois vou fazer tudo E assim Sucessivamente Pois é O que que acontece Aqui Você vai precisar De quatro itens Branco Pra fazer um item verde Depois quatro itens verde Pra fazer um azul Depois quatro azul Pra fazer um roxo Depois quatro roxo Pra fazer um 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 Laranjado Aqui Seria amarelo Então Tem essas categorias Cara E é difícil Cara É bem difícil Aqui ele diz Pra abrir o pacote De presente Pra você ir lá E comprar material Então assim Essas são as únicas maneiras Tirando é claro Eventos Que também vem Os balzitos Fora isso Os itens Sempre vão usar As mesmas coisas Daí vai de você O que você quer fazer Aqui Você quer pegar Construção primeiro Você quer Pegar pesquisa Eu posso falar Pra vocês Que a melhor coisa Que vocês conseguem fazer No momento É focar Em bônus De construção Principalmente Pra ter o teu castelo O mais rápido possível Depois Como consequentemente Assim que tu Desvelar E você pode Ficar trocando Você pode Ah eu vou Equipo de pesquisa Porque são materiais Diferentes Entendeu Aqui tem Aqui pega No ladrão De minérios Das terras ocidentais Eu já achei um Aqui Agitador Das terras Da coroa Eu consegui Catar esse minério De cobre Ou vem em algum Evento Então eu consegui Atacar o agitador Das terras Da coroa Só que O que que acontece Às vezes Às vezes Os monstros Eles tem Outros itens Por exemplo Pode ser que a tradução Esteja Errada Daí você vai fazer Como Aí complica Entendeu Mas aqui é bom Dar uma olhada Ataque requerente Do caminho da pedra Beleza Ah mas é ruim É bom eu guardar Essa energia Aqui em cima Eu não Não tô focando Cara Vai atacando Esses monstros Que estão aqui Pelo mapa Eu vou fazer Um ataque aqui Agora Eu sempre ataco Com o máximo Limite de espelho São dois mesmo E não atacar E minha tropa Vai lá E vai Batendo no personagem Então vamos nessa Vamos lá Batendo safadinho Ele vai lá Vai causar 3% de dano E vai vir Alguns itens Que vocês vão ver Ele vai chegar Aqui no correio Vai vir aqui no relatório Que nem esse daqui Eu já ataquei Alguns monstros Vem uma tora de cedro E vem um capuz De pele animal Fora os outros Vem a seta dos ossos Dos animais Vem o ouro macio Vem o pergaminho de dor Ou seja Vem dois itens De um Quatro do outro Tem monstros Que são extremamente Difíceis De conseguir Isso é verdade E por incrível Que pareça Você querendo Ou não Ah mas qual que é Minha chance De dropar Eu tenho que matar Ele Não Você tem que ficar Fazendo ataque Por isso que eu ataco Tudo de uma vez E pronto Eu não fico me enrolando Me embaçando Porque é muito aleatório Você precisa matar Para ganhar Não Você não precisa matar Para ganhar Que nem aqui Eu ganhei um de cada Estão vendo Ganhei mais aqui A aceleração de 5 minutos Ganhei 10 mil de serial Na verdade eu ganhei 7 Desse daqui São 70 mil de serial Então os monstros Também ajudam você A dar outras coisas Isso é extremamente Importante Dentro do game Esses são os únicos Métodos que você tem Caching Diamante Loja da guilda E coletando Na rede de recursos Do jogo Ah mas aqui É uma pedra level 2 Mas cara Infelizmente você vai ter Que coletar muito Recurso Para ter chance De dropar Às vezes Vem uma pedra Às vezes Vem duas Aqui o que veio Aqui eu coloquei Catei 150 mil Na pedreira 4 Ganhei uma pedra Mas na madeira Não veio nada Nem na madeira Nem na mina Entendeu Então realmente Acontece muito De você chegar lá Vai fazer uma coleta Na madeira E simplesmente Ele não dá A tora de madeira Mesmo sendo Level 4 Ah mas e se eu levar 400 mil soldados Lá Ou se eu pegar A madeira E acabar com ela E coletar Tudo que ela tem Ela vai me dar Algum item De recurso Como ela é torio Sim É bem possível Que quanto maior A sua coleta Mais Você vai ter sim É Essa questão Aquilo 24 Essa questão De você conseguir Fazer o mais rápido Possível Os seus Pequenos Itens Aqui Beleza Fora isso Galera Acho que o vídeo De coleta de recursos Ficou De forja Ou como usar O ferreiro Ficou bem Centrado Aqui eu posso Fazer o capacete De pesquisa Mas Eu não tenho Como fazer O de construção Que seria O meu foco Fazer os itens De construção Porque eu preciso Atacar o agitador Das terras Da coroa Ele ainda Não apareceu Nem sei Como é que eu ganhei Isso daqui Mas acho que Enfim Então esses são Os dois focos Ah mas por que Você não faz O capuz Verdade Mas eu gostaria Muito desse item Aqui Eu tenho que esperar Mais dois Ah mas aí Aqui você já vai Ganhando bônus De 0,91% Você já vai Agilizando um pouquinho A sua A sua negócio Porque querendo ou não Eu vou ter que fazer Isso daqui De qualquer jeito E se eu não atacar E se eu não tiver Esses itens aqui Eu vou já deixar Aqui fazendo Ah mas como é que Acelera Cara Eu não preciso Acelerar isso daqui Vou deixar fazendo aqui E pronto Assim que ele tiver pronto Esse item aqui Vai piscar E eu vou ter aqui No meu inventário Vou vir ali Vou clicar Ah mas eu posso Tipo Isso é uma coisa Bastante importante Quando vocês tiverem Itens no inventário Que nem Aqui teria dois capacetes Tá Mostrar aqui Desculpa De novo Lá vai o godu Falar de lord's mobile É que não Lord's mobile Tá tudo equipado Então vou mostrar Pra vocês aqui Ou seja Aqui eu já tenho Equipe Entendeu Então ah Eu posso tirar Do meu capacete Assim ó Ficam dois Esse daqui É focado em Velocidade de construção E coleta de recursos Esse daqui É só pra pesquisa Por que que eu não tenho Um level mais alto Desse item aqui Porque cara Falta desse item aqui Mate o vorm de jade Cara É extremamente difícil Você conseguir coletar itens Cara No mapa Então onde que você consegue Geralmente Esses itens aqui De novo No baú do vorm Ou É comprando no baú De material Só que o baú de material Uma coisa que eu tenho Que explicar pra vocês Aqui tá Pra vocês não falarem Ah o godu mentiu O godu mentiu Não Uma coisa que tem aqui É que que acontece Quando você tem Baú De herói E baú de Achou Baú de material O que que acontece Ele não vem Materiais Que não sejam Carvão Mineral Metal Linho Pele Ele não vem Materiais Que sejam De monstros Os baús especiais São realmente Os baús Dos monstros Que vai ter aqui Aqui eu peguei Tudo em evento Como vocês estão vendo aqui Eu precisaria do baú Do vorm de jade Mas aqui não tem Nenhum baú Do vorm de jade Cadê? Não tem Baú do campeão Baú do grifo E Aí você fala assim Ah Mas eu posso Gudo Simplesmente Pular Eu Hoje eu tenho Meu item branco Eu quero fazer Já o laranjado Direto Eu posso já Eu já tenho Todos os materiais Do laranjado Eu consigo fazer ele Direto Infelizmente não Você não vai conseguir Usar o ferreiro Direto Se você quiser Forjar um material Aqui Nessa cor amarela Primeiro Por que que você Não consegue Porque simplesmente O nível Do teu personagem Ele não deixa E a outra coisa Que ele também Não deixa Equipar E não deixa Construir É porque você Felizmente Você vai ter que Forjar Um equipamento De outra qualidade Ou seja Para mim fazer um verde Eu preciso ter Uma pena branca Porque ela É usada Na receita Aqui na próxima receita Aqui não está mostrando Mas é assim que funciona Eu posso mostrar Isso aonde Vamos lá Para o Lord's Bombard De novo Deixa eu só pegar Essas missões De guilda Isso daqui É por causa Do meu VIP Então assim Se você não tem Um item Do ferreiro Branco Você não vai conseguir Fazer Aqui já está Tudo amarelo Deixa eu mostrar Deixa eu dar Um verde Aqui Aqui está tudo amarelo Esse daqui Que está roxo Evoluir O que ele precisa Para mim fazer Aqui O item amarelo Eu preciso Do item roxo Sim Eu preciso Ter esse daqui Do mesmo jeito Que antes Aqui estavam As outras cores Tá bom Aqui eu já não tenho Vamos ver Se eu consigo Mostrar para vocês Aqui Esse item aqui Que está branco Ele aparece assim Ou seja Assim que eu tiver Pode ver Para fazer o verde Eu preciso do item branco Aí aqui Já vai estar O item azul Que precisa do verde O item roxo Que precisa do item azul E o item amarelo Que lá no caso é laranjado Precisa do item roxo Então você sempre Vai ter que fazer Não dá para fazer Esse item direto A não ser Que você já tem Esse daqui Sabe lá Deus Como Mas infelizmente Infelizmente O game é assim Ah mas eu posso Agilizar aqui Eu posso Para mim Só falta 4 amarelo Cara Você pode vir aqui Fundir tudo Fundir tudo de novo E assim Suscetivamente Você vai indo E pronto Entendeu? Pronto Que é bom Ah mas por que O teu ali Tudo está roxo ainda Por que você não Evoluiu ele Porque simplesmente Falta carvão Infelizmente Eu posso vir aqui Fundir tudo Vem aqui Fundir tudo E só tem 3 carvão azul Eu não consigo Fazer 3 Para fazer Eu preciso de 4 Carvão roxo Então ainda tem E onde que dropa? Veio de riqueza Que aqui no Lois Mobile Veio de riqueza É na mina É esse tipo É esse tipo de mina Aqui Veio de riqueza Eu venho aqui Clico para o pessoal Coletar aqui E eles vão lá E tem a chance De dropar aqui Ou não Infelizmente É assim Tem chances De ganhar Carvão mineral Metal Entendeu? Tem chances Mas não significa Que vai vir Então as vezes Você fala O Gudu falou lá Que vai vir É certeza que vai Vim Mas as vezes Não vem Até para coletar Os itens Que são Desse prático Aqui Não tem Infelizmente Acontece Mas eu vou ter Que ficar Coletando Por quanto tempo Madeira Pedra Serial No jogo Tempo suficiente Para você ter Sorte E cair Esses recursos Aqui Caso contrário Você não vai Conseguir fazer Entendeu? Porque eu sempre Entro aqui Uma vez por dia E olha lá Daí eu venho aqui Nos veios de riqueza Ah mas tem chance De ele já dropar Amarelo Se você pegar Ele no veio de riqueza Level 4 E tal Tem chance De ele já vir Laranjado Já vir com uma Qualidade maior Olha Eu vou ser Sentido para vocês Infelizmente Não tem Ah mas esse O jogo está me roubando Não é que o jogo Está roubando É que o jogo É difícil E chato Mesmo Entendeu? É isso que eu falo Para vocês Não é uma coisinha Assim que se pense Ah eu vou fazer Isso daqui Porque é bom Não cara O jogo Ele desafia A nossa A nossa inteligência De um jeito Que tipo Você fica meio Abismado Assim né Eu não tenho Mais construções Para fazer Todas as minhas Construções Aqui estão Tipo Meio que é O 24 De fazer tudo Aqui Queira eu Ou não Se eu quiser Fazer alguma coisa Aqui Sei lá Vamos fazer aqui Acho que é o Cofre Daí ele vai precisar Aqui do Martelinho de ouro Isso daqui é outra coisa 9 dias Ele vai levar Vai precisar de um Martelinho de ouro Então tudo vai precisando De cash No futuro do jogo Só que é uma gema Porque aonde que você vai conseguir Esse bendito Desse martelinho de ouro Cara Só dá para comprar Por cash Vocês querendo Ou não Então eu vou aqui Fazer o Armazém aqui E A lojinha de cash Cans Tá aqui ó Você clica lá E daí você vem aqui Olha em especiais Aqui também Com certeza tem Tá Vou mostrar aqui para vocês Deixa eu pular aqui Depois Ah mas onde é que tem A lojinha de cash Cara Geralmente você vem aqui No teu inventário Aí você vem na loja De diamante Aí você vai perceber Que você vai usar Lá no futuro Aqui é nome Bilhete Use para reviver O Lord Ah Um Lord aleatoriamente Se morrer no caso Máscara do homem Para promover A sala dos rossos Então Até isso daqui ó Martelo da Terzão Para você construir Ou seja Já vamos preparando Que você vai ter que gastar 2 mil em cada martelo Entendeu Para ocupar Do level 24 Pro 25 Então Realmente Pessoal Existem aqui Esses itens Que serão usados Aqui é o de talentos Que eu falei para você No futuro você vai usar Isso daqui Então tem Itens que Aqui o banco de ferro Você vai precisar Disso daqui Para aprimorar o banco de ferro Então Aqui o código de batalha Para aprimorar o solar Chega um level Que você precisa Disso daqui Eu tenho 8 Porque infelizmente Precisou Porque algumas construções Precisam Do solar do avançado Level 10 Level 15 É um saco Mas infelizmente Acontece Ah mas esses itens Vão vir em algum evento Vem Mas até lá Paciência Então fica aí Ah mas eu vejo Que as vezes Tem pessoas Que tem umas roupinhas Melhores O cara fez aqui O conjunto Do campeão Aqui Porque ele conseguiu Dropar E ele tem aqui O ataque de cavalaria Super top E ele conseguiu Pegar todos esses Buffs aqui Que é de começo Do jogo Porque ele só ficou Coletando E não sei o que E blablabla Cara Vai do teu foco Entendeu Vai das questões Aqui ó Ataque insurgente Da terra das tempestades Já tá aqui As insurgências Da terra das tempestades Então vem os itens E das furias Da tempestade Então cada set Aqui dá um bônus De alguma coisa Ah mas qual que é O set mais forte Cara Daí vai ter que ver Aqui foca Aqui foca um set Mais na defesa Aqui é um set Para coletar recursos Mais rápido E um set de vida Aqui problema Chegar Ó Recurso de motivação Reduzido Limite de motivação Dano da expedição Aumentada Aqui provavelmente Como é que é o nome do conjunto Aqui Conjunto clã da montanha Provavelmente esse conjunto Aqui é para você matar Mais rápido E né Quando você vai fazer a expedição E matar os monstros Lá Esse outro aqui Ataque 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 O conjunto glorioso É o mais top De dano Será Bônus da coleção Defesa de lanceiro Aqui tem Ah tem um bônus aqui Ataque total da galera Defesa total Só que isso daí Você vai para a guerra O que você faz? Você usa todos esses itens Aqui no seu E daí Galera Pelo jeito É o conjunto glorioso mesmo O conjunto glorioso É o top Para ir para a guerra Mas onde é que você vai Depois daqui Evento 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 Mesmos itens Mesmos itens Ó Conjunto glorioso Só em evento Ou seja Isso daqui É de cash Entendeu Querendo ou não E infelizmente Ou pode vir aqui Cara Pode vir aqui Mas é extremamente Difícil Cara Aqui vem só Material comum Tá Comum que seria juta Galho Pedra Corindo Entendeu Não vem Esses itens Minério de ametista É O que eu não sei Outro aqui Prata de alta pureza Então Não funciona assim Entendeu Esses itens de evento Pode vir aonde Do glorioso Pode sim Vim aqui Nesses desafios normais Pode ser que venha Aqui no futuro Tá Porque eu comei Aqui no começo Desafios dele Pode ser que venham Aqui Mas Principalmente Aqui Aqui diz Para eliminar o campo Ah tá Vou pegar Nem sabia Que tava rolando Esse evento De três horas Aqui Tá rolando Um evento Que tem três horas Pra fazer o negócio É difícil Mas não fazer O campo O que é o seu melhor Ó Itens de aceleração Aumenta o poder Para ganhar Então Só que Esses negócios Aqui Eles ficam resetando Então é sempre Bom dar uma olhada Aqui Às vezes Nossa Nem sabia A coleta de recursos Madeira Ouro Eu nem sabia Que tava rolando Essa barrinha De eventos Aqui As vezes Aqui Desafio normal E tal Pula ali E fala Ah você tem O contador De eventos Não sei Tá acompanhando A desafio Sem graça Mas as vezes Acontece aqui De você ter que Vim aqui E pegar Que nem Eu nem sabia Eu nem sabia Que tava rolando Isso daqui Use Seis mil De motivação Da expedição Pra você atacar E depois Ele simplesmente Ele simplesmente Sai daqui E pronto Ah mas você perdeu De ter visto Aqui se tinha Mais eventos Ou não Claro Provavelmente Mas enfim Aqui também É um jeito De você coletar Materiais Mas o grande Boom E o grande Evento De verdade É nisso daqui Quer ver Cadê É nisso daqui Certão mensal Infelizmente Esse tipo De evento Onde você tem Que gastar dinheiro De verdade Esse tipo De evento De verdade Que você Acaba Acabou ali Ficou pronto Resetou Aqui já é Outro Evento Eu já ganhei Outros prêmios Aqui ó Baú do cavaleiro Errante Então eu tenho Que cara Gastar um monte Pra acumular ponto Por que Um monte Porque assim Eu preciso Melhorar a pesquisa Eu preciso atacar Líder rebelde Como é que eu faço Pra encher Minha energia Pra mim chegar Aqui em cima Que esse é Outro método De você ganhar Os itens Bom Se eu quiser atacar Esse líder Aqui Eu tô sem energia Então eu preciso Dessas energias Como é que você vai fazer Você vai gastar Em diamante Aqui Vai subir E vai atacar O cara de novo Só que pra repor Esses diamantes Aqui ó Você vai comprar Ele por dinheiro De verdade Na onde? No pacote É super promissional Como é que vai se Pra entrar ali Você clica aqui ó E vai por diamante Entendeu? Aí você vem aqui e compra Ah mas quanto que custa Dudu 50 Eu não lembro O diamante negro Quanto custa o diamante negro Cara Eu fui ver E a cash De verdade Então Aqui tá o que dá Ah aqui não dá nenhum prêmio Não vou comprar Esse daqui Ah reserva de inferno Deixa eu ver o que dá Esse daqui Ah dá um presente de bronze Né O que que faz daqui É pedaço Ah isso daqui É lixo Então às vezes Tem gente Que eu vi um rapaz Que falou Que já tinha Mano A Melisandre Laranja Cara Aí eu falei Caraca cara Porque pra upar ela Você precisa das medalhas Não sei que ela já venha laranja Né Porque aqui tem um quadradinho laranja Então provavelmente Mas Não sei E daí a pessoa fica comprando Esses pacotes Esses pacotes Esses pacotes Aí já era Vê o que mais que tem aqui Aqui ó Presente da força do norte Presente do defensor Então Esse é outro método Que você consegue Tá Deixa eu deixar isso Isso Bem claro pra vocês Mas é outro método Que você consegue Materiais Comprando Pagando Infelizmente Mas não acontece Então alguns Alguns Materiais É só dinheirinho De verdade Tá bom É certo É certo É errado Isso que eles fazem Cara o jogo tem que tirar a grana De algum lugar Né Infelizmente Então Paciência né cara Então é assim que vocês conseguem Então é assim que vocês conseguem Materiais aí Pra vocês Evoluírem Alguma coisa aqui Do seu ferreiro E equipar aqui Colocar itens neles Ah mas dá pra ver Quem é Cache no jogo E tal Com base no pessoal Da guild Olha Acho que até dá Se você for aqui Clicar na pessoa Você vê que Aqui esse cara Não tem não Vamos pegar os levels Mais altos Vamos ver se tá o Que era a guild agora Onde estão os membros Aqui Ele é membros da aliança Vamos pegar os tops Aqui Aqui Esse cara Aqui Aqui é perfil Ó Esse cara aqui Tem itens só de coleta Tá vendo Coleta 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 Só itens de coleta Então Não é cash Se você ver eles Com o glorioso Eu acho difícil Alguém ter investido No glorioso Por enquanto Mas Acontece Esses aqui São de coleta Vamos ver Ó Esse item aqui Já é um pouquinho diferente Já é um pouquinho diferente Mas Aqui é coleta Coleta Provavelmente aqui Só porque evoluiu Parece uma rosa dourada Então assim Varia do Do teu vício Mas Eu digo pra vocês Que não vale a pena Investir Grana no jogo Tá Às vezes aqui também Nesses eventos Do próprio jogo Eu não vi nenhum aqui Nenhum desses Materiais Mas Pode ser que aqui também Você ganhe Né Que nem aqui Diz que Complete 45 walls Para adquirir Aristark Ou seja Aqui quando chega No 45 Eu vou ganhar Um presente Você vai clicando E você vai vendo O que você ganha Aqui ó Ganha mais 20 No 85 E aqui ganha mais 50 Né Quando atinge O 100 Então dá pra deixar Ela bem Legal aí Aqui não ganha nada Aqui ganha 10 Aqui ganha nada 20 E mais 50 Aí pra deixar Ela azul Você ganha ela no armado Aí você upa ela Com as medalhas Depois eu vou mostrar Pra você fazer um vídeo Só disso Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo No resumo Pra vocês Onde vocês pegam Esse tipo de De material É coletando É atacando ali Os monstros Que tem no próprio jogo É comprando Por diamantes Na loja da guilda Lá se vocês tiverem Sorte mesmo De comprar lá E também Por dinheiro De verdade Beleza Então gostou do vídeo Curta Compartilhe Se inscreve no canal Até o próximo E fui Tchau 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 Tchau